O que? O que? O que você estava fazendo? Eu só estava devendo um favor a minha amiga Isso não é uma qualidade redentora ajudar amigos com as coisas? Não com guerras tertoriais Que resultam em massacres É, você ganha alguns e perde algumas centenas Não foi tão ruim de qualquer maneira Ah, vamos, eu precisei Minha credibilidade estava em jogo Eu quero dizer, que tipo de reputação eu teria Se as pessoas descobrissem que eu queria ficar limpo E se jogar fora toda a minha personalidade Sua credibilidade? E a do hotel? Sua pequena façanha nos fez parecer uma piada de merda Não, 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 querida Piadas são engraçadas Eu fiz você parecer... É... Pristinha E patética Como um morfo Sem braços Sem pernas Com... É... Plachária Que ótimo, agora eu tô chateado pensando nisso Essa coisa tem bebida? Você, por favor, pode tentar levar isso a sério? Tá bem, eu vou tentar Apenas não estrague o seu taco, querida Você tá tentando ser sexista ou racista? O que te irrita mais? Será possível que aqui não tem bebida alcoólica? Eu vou matar ele Tarde demais, doçura Espera, isso me faria duplamente morto? E para onde exatamente eu vou? Pro duplo inferno? Desculpa, você tá preso comigo, vadia Se acostume com isso Quem se importa se algum daqueles idiotas se machucaram? A maioria deles eram malucos feios Tô lá em volta Você tem um monte de bebês alerquins aqui embaixo Olha quem tá falando Ei, esse corpo é impecável Todo mundo quer algo de mim Eu tenho as cartas horríveis dos fãs pra provar isso Olha, sabe, isso não foi muito legal, Angel Não é legal? Depois desse acidente De jeito nenhum alguém vai querer ficar no nosso hotel E tudo graças a você e a sua maldita besteira Isso significa que não tenho mais um quarto livre? Ah, mas que saco Então, sabe, não temos certeza se acabou, certo? Tenta relaxar, Veg Vai ficar tudo bem